Com a opinião do Fábio Machado, trazendo agora aqui pra gente a sua análise do Havaí que venceu com muita dificuldade, mesmo tendo boa parte de um jogador a mais. É Cleiton, acho que a vitória do Havaí, o mérito dela é porque os próprios jogadores e os treinadores entenderam a circunstância do jogo. O time de Joinville é violento, viu? Achei um time de Joinville pegada, forte, não sei se é a orientação do Rogério Zimmer, não sei se é uma filosofia que ele vai aplicar, mas o Havaí soube aproveitar e isso é o grande mérito da equipe. Então, o Havaí quando tinha um jogador no começo do primeiro tempo, Joinville jogou melhor, teve chance de fazer o segundo gol, uma infelicidade do menino aí. Claro que ele não pode ter culpa nenhuma, evidente, 17 anos, entrou na chamada fogueira, mas é assim que os grandes jogadores são testados. Aí no segundo tempo, com um jogador a mais, Claudinei percebeu que o meio de campo era do Havaí, botou o Martinucci e ele acabou fazendo seu segundo gol. Ou o alemão já tinha feito primeiro, ou gol contra, enfim, vai ficar essa discussão. Eu acho que o mérito foi a busca da vitória no momento exato, entender a circunstância do jogo, entender a leitura, é isso que muitas vezes faz um time vencedor ou um time perdedor. Falar do Figueirense, Cleiton, uma boa vitória do Figueirense, não foi também um grande espetáculo em Tubarão, e também ninguém está cobrando isso, mas para um time que no ano passado, em todas as competições, brigou para não ser rebaixado, de repente já larga com duas vitórias, dá sim um alento para o torcedor. É aquilo que eu falo, é melhor você ajustar a equipe conquistando vitórias, do que ajustar a equipe perdendo, achando que jogou bem, evoluiu, mas não conseguiu, porque diminui a pressão. E o torcedor do Figueirense já começa a imaginar um ataque, formado com o Michael Leite, André Luiz, que fez os dois gols ontem, e o Enam, que já tem condições de jogo. Então vai, o Milton Cruz aí tem um problema muito legal, muito gostoso, muito confortável para resolver. Acredito que ele não vai tirar o Enam agora, ou melhor, tirar alguém aí para colocar o Enam. Não, não, ele não vai, ele não vai fazer isso. O que ele pode fazer, de repente, é um trio de atacantes jogando em casa, por exemplo. O Figueirense agora recebe o Brusque, o Havaí vai jogar contra o Ercílio Luz, e queira ou não queira, apesar da rodada desse meio da semana, o tema clássico, no domingo, na ressacada, já começa a tomar conta. Boas vitórias, que confirmou também o favoritismo da Chapecoense, com dois jogos e 100% de aproveitamento.